Chilenos elegem o próximo presidente no domingo, entre dois candidatos com visões opostas de país. A escolha vai ser entre o advogado de extrema-direita José António Caste, da Frente Social Cristã, que conquistou 28% dos votos no primeiro turno, e o deputado de esquerda Gabriel Boric, da coalizão Aprovo Dignidade, que reúne a Frente Ampla e o Partido Comunista, que recebeu 26% de apoio em novembro. Diante do segundo turno, ambos apostaram em alcançar eleitores mais moderados ou centristas. Outro foco foi convocar os 53% que não foram às urnas em novembro, em um país onde a votação é voluntária. Mas eles também se atacaram, em meio a uma campanha polarizada. Aqui estamos em paz. Nosso caminho é a paz. Para nos encontrarmos novamente com o Chile, precisamos de justiça social e não de violência. E não há uma fórmula mais clara para a instabilidade do que deixar tudo como está, que é o que o José António Caste finalmente propõe. O comunismo é o mesmo em todo o Chile e em todo o mundo. Eles são iguais e não vão nos enganar. Com esses discursos de paz e amor, eles não vão nos enganar, porque os conhecemos e vamos enfrentá-los. Vamos enfrentá-los, 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 enfrentar uns aos outros e com razão, nunca com violência. Segundo líderes de opinião e sociólogos, a eleição de domingo ressuscitou um clima de plebiscito, semelhante ao de 1988, quando os cidadãos tiveram que votar sim ou não à continuidade do ditador Augusto Pinochet. Caste foi parte visível do sim. A família Boric fez campanha pelo não, que eventualmente triunfou. Com metade dos eleitores se manifestando indecisos antes do segundo turno, a grande incógnita para domingo é quantos chilenos que não votaram no primeiro turno vão participar do pleito. A proibição das pesquisas 15 dias antes das eleições abriu as portas para especulações sobre o resultado de uma eleição com final imprevisível. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL